Música Ela, linda pele e cor canela Brilho do sol nas janelas Brisa traz um sol Noite, lua fixa no horizonte Teu beijo, desejo dos nomes Eu quero Deus, amor Passo o dia a cantar Meu nome A noite cego a delirar Yeah Passo o dia a cantar Meu nome A noite cego a delirar Traz asas de um beija-flor Vem te vi cantar, amor Mema no calor do sol Embaixo dos teus sonhos Música 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 Música